Dentro de campo o Damocato foi eliminado da Copa do Brasil, né? Já do lado de fora do estádio José Mamudiabas, ô gente, vou te falar um negócio. Isso aí, ó que coisa ridícula. É. Torcedores frustrados com o resultado brigaram, né? Eu não vou dizer que é torcedor frustrado, não. Vai além disso. Tem imagem pra identificar quem foi, né? Foi preciso intervenção da Polícia Militar pra controlar a situação, gente. Ah. E tem uma outra imagem que a gente não vai mostrar aí. Que essa pessoa que tá sendo agredida aí, ela fica caída ao solo ali, ó. Sem reação, olha lá. Olha que tanto de gente agredindo uma pessoa só. O motivo de tudo isso aí é só ter perdido o jogo, Jairão? Não é não, gente. Não é não. Tem uma revolta dentro do ser humano. Tem uma coisa mal resolvida dentro desse tipo de ser humano aí. Que vai ali pro estádio achando que aquilo é um ringue, né? Olha. Serão identificados, viu? E serão punidos, com certeza. Tem até uma nota da... Uma das torcidas aqui democráticas, que é a Pantera Cô de Raça. Tem uma nota oficial lá no Instagram, repudiando a violência. E eu parabenizo a direção da torcida organizada por esse manifesto, viu? Que a gente tem que repudiar qualquer ato de violência, né? Que tristeza, né? Que tristeza. E aí eu pari... E aí eu pari.